Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133, 1 Pode, pode até parecer um clichê, mas a união realmente faz a força. Porém, o ser humano está cada vez mais intransigente, descontrola-se com facilidade e mostra-se temperamental quando não recebe concordância em suas ideias. Diariamente vemos na mídia distúrbios pessoais, desequilíbrios familiares e homicídios. A unidade dá lugar à desunião, provocando tensões nas relações humanas e fragilizando lares, igrejas e nações. No entanto, Davi escreveu o seguinte Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. O sentimento de união deve estar presente na vida do ser humano e, em especial, na vida do cristão. União com o próximo e união com Deus. Davi enfatizou essa unidade. Ela não só é desejável, como é essencial para o povo de Deus. A comunhão entre os irmãos na fé, o estar juntos e unidos, é ambiente propício para Deus abençoar. Quando Davi escreveu o Salmo, havia riqueza e crescimento em poder, mesmo em meio a guerras. Não era fácil governar tanta gente. Eram muitos territórios conquistados e, se não houvesse unidade entre essas muitas pessoas, a desintegração seria enorme. A estratégia de Davi foi reunir o povo para que houvesse paz no seu reino. E, aproveitando o momento, ele colocou as pessoas diante de Deus para louvar, agradecer e estar sob os seus cuidados e bênção. Hoje, é necessário também criar estratégias para manter a unidade. O mundo perverso e as forças do mal procurarão dificultar. No entanto, temos o Salvador Jesus como referencial. Portanto, confiantes nele e em união com os irmãos, vamos em frente. Nunca esquecendo que a verdadeira união, como todas as boas dádivas, vem de cima, como azeite perfumado e como orvalho do monte. É bênção do Senhor Deus. Oremos Ó Deus, conserva o teu povo sempre unido na fé, na paz e no amor. Conserva a tua igreja em união contigo e em unidade fraternal. Por Jesus. Amém.